Cainha Real 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 Só sei que o meu lance com você já terminou Num momento estou feliz com o novo amor Por favor não venha querer atrapalhar Se não me ardem, venha me pedir o fim, não me entendi E se existir alguém, não percebi Estou bem feliz, amor acabou Não venha me pedir a chance De acabar com o meu lance Só por causa de você Quem não me diz, ilude o bastante Desgatando num instante Todo amor que eu ajudei Então não venha me pedir outra chance O meu lance com o meu lance Só por causa de você Quem não me diz, ilude o bastante Desgatando num instante Todo amor que eu te dei Então não venha me pedir outra chance Então não venha me pedir outra chance Só por causa de você Quem não me diz, ilude o bastante Desgatando num instante Todo amor que eu te dei Então não venha me pedir outra chance Então não venha me pedir outra chance Só por causa de você Quem não me diz, ilude o bastante Então não venha me pedir outra chance Quem não me diz, ilude o bastante Então não venha me pedir outra chance Quem não me diz, ilude o bastante Então não venha me pedir outra chance Quem não me diz, ilude o bastante Então não venha me pedir outra chance Quem não me diz, ilude o bastante